Bem, com a base são 12 horas e 14 minutos e chegou a hora da gente acionar a Adriana Vandone com Prosa e Política. A Adriana vai comentar hoje sobre atuação de agentes públicos. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, olá. Tudo bem? Que tal conversarmos hoje sobre sem vergonhice de agentes públicos? Não estou falando aqui de corrupção. Isso é ladroagem, caso de polícia. Eu estou falando da falta de moral, da imoralidade de agentes públicos. Vou explicar. Parece incrível que o Brasil tenha que ter leis, decretos, códigos para exigir ética, honestidade e respeito aos outros. E no final, nada disso funciona. Alguns políticos simplesmente não conseguem fazer a distinção entre o que é público e o que é privado. Ou, às vezes, até conseguem, mas eles querem levar vantagem em tudo. Na semana passada, o ministro da Saúde deu uma declaração falando que ele não vai pagar as passagens que usou para a mulher dele viajar a três capitais durante o carnaval. Recife deve ser salvadora, alguma coisa assim. Ele não vai pagar porque, diz ele, a companhia dela, a falta da companhia dela ao lado dele ia causar constrangimento. Afinal, eles são casados há 26 anos e eles sabem o ambiente de carnaval. O que é isso? Já pensou você que está aí em casa, trabalhar numa empresa privada, chegar e receber como missão, viajar, fazer uma viagem e falar, não, só se pagar para a minha esposa ou para o meu marido, porque eu sou casada há 26 anos e eu preciso da companhia dele para não causar constrangimento. Francamente, o que ia acontecer? Ou você não ia ser levado a sério ou ia perder o emprego, porque nenhuma empresa privada séria aceitaria bancar esse vai e vem. O ministro faz isso porque não é dinheiro dele, não é dinheiro privado, é dinheiro nosso, meu, seu, nosso, que está pagando imposto. E mais um detalhe, enquanto ele estava dando essa entrevista, o carro dele estava estacionado numa vaga de deficiente. Portanto, gente, não adianta lei, código, decreto, nada, para estabelecer algo que tem que vir de berço, algo que tem que ser aprendido na escola, lá no comecinho. Por isso, é preciso investir em educação. Se você pegar as três áreas principais que o governo deve seguir, educação, saúde e segurança, saúde e cura, a segurança protege, mas a educação transforma. A educação, ela dá horizontes, ela abre oportunidades e ela liberta. E mais, a educação faz com que os cidadãos de bem expurguem da vida política esses parasitas do patrimônio público, que deveriam estar dando exemplos, bons exemplos, no lugar de exemplos desse tipo. Boa tarde para você e amanhã a gente volta com outro comentário. Boa tarde, Adriana. Traduzindo, né, o ministro tem razões para desconfiar da mulher ou ele acha que a mulher tem razões para desconfiar do ministro. E por isso, ambos precisam viajar juntos. Ora, mas que viajem juntos com o próprio dinheiro, né? Depois do...